olá amigos apostadores e apostadoras do concurso da quina concurso de hoje vai ser um concurso especial concurso aí para o palpite mil quatro mil quatrocentos e sessenta e dois da quina estamos aí para apresentar um desdobramento com 25 dezenas que garante três pontos acertamos 5 dezenas você ganha o prêmio é o desdobramento é o seguinte é 25 dezenas que garante três pontos acertando cinco dezenas você ganha o prêmio final aí os palpites já estão aí na tela no caso são 87 jogos com um desdobramento de 25 dezenas em qualquer coisa mesmo se você não tiver dando tempo aí você se pegar as nas colunas colunas com as dezenas você estira o sprint aí e vão passando para o cartãozinho depois são 87 jogos com muita chance de vocês fazer terno quadra quina não se esqueça deixar seu like galera e se inscrever no nosso canal canal um dos melhores canal que está tendo aí de loterias hoje é o de luiz patrício loterias o canal da sua loteria 87 jogos aí já fizemos terno na quina já fizemos jogos aí ó que deu duque até agora não deu quadro nem quina mas a gente chega lá e esses são os palpites de hoje para o concurso da quina concurso 4462 uma boa sorte e até o próximo concurso se deus quiser vamos salvar aqui e até mais galera